Boa tarde, boa tarde mesmo de Legislaffetá. E nós continuamos aqui neste canal explicando o que acontece neste período eleitoral. Antigamente, assim como os espíritas, os protestantes faziam reuniões às escondidas. É? E aí, nos dias de hoje, os protestantes são os evangélicos. Mas, aqueles evangélicos que adoram um homem que não compra vacina, um homem que aumenta os preços, um homem que ri do negro, da negra, um homem que agride mulheres. O que há de interesse por trás? E quando falam que o Inácio Lula da Silva vai fechar as igrejas, aqui vem o canal, o canal para provar que, mais uma vez, além de genocida, que é adorado, existem aquelas pessoas que mentem porque não tem nenhum projeto para o povo brasileiro. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Não sei se há coincidência ou não, mas essa certamente é a última lei que eu funciono aqui este ano. E eu não sei se coincidência ou não, exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos, eu encontrava com pastores pessoas pelo Brasil afora, que perguntavam para mim, Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? E diz Deus, que no primeiro ano do meu governo, na última lei que eu funciono, no ano de 2003, é exatamente para dizer que aqueles que me difamaram, agora vão ter que pedir desculpas não a mim, mas a Deus e a sua própria é consciência. Então, meus amigos, está aí. Os evangélicos andam, lógico, uma parte dos evangélicos que andam adorando, adorando o homem da arminha, o homem da arminha. Essa parte dos evangélicos, que deixa de lado a Bíblia, talvez a Bíblia seja usada por eles, só para segurar papel, para não deixar o vento levar. Então, meus amigos, olha lá, aí está, 2003, 2003. Em 2003. Eu não sei se há coincidência ou não, mas essa certamente é a última lei que eu sanciono aqui este ano. E eu não sei se há coincidência ou não, é exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos, eu encontrava com pastores pelo Brasil afora, que perguntavam pra mim, Ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso? E diz Deus, que no primeiro ano do meu governo, na última lei que eu sanciono, no ano de 2003, é exatamente pra dizer que aqueles que me difamaram agora vão ter que pedir desculpas não a mim, mas a Deus e a sua própria consciência. Mas... aqueles que estão... aqueles que são evangélicos, que estão adorando o ainda presidente da república, esqueceram de Deus. Estão adorando quem gosta do ódio, da agressividade, da selvageria. aquele que... aquele que... que não gosta pelo contrário, pelo contrário, imitava aqueles que estavam no leito com a falta de ar. Esses evangélicos vão se encontrar um dia com uma outra situação e que aí vão se arrepender. por que não se brinca com Deus? Não se brinca com a Bíblia. A Bíblia é o... o livro mais vendido no mundo e mais lido no mundo. chamar uma pessoa de mito. 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 É esquecer de Deus. você que é evangélico, você que está correndo para para as urnas, para votar no Bolsonaro, não seja tão injusto. Se você tem a liberdade de ter a sua igreja, foi graças à Lula. Ele trabalhou. e aí falar em trabalhar, falar em trabalhar, você que é evangélico, que adora o Bolsonaro, quais foram realmente os projetos que se transformaram em leis que vai ajudar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto? Hein? Nenhum. O que há por trás de tudo isso é o que aconteceu com o escândalo da educação, que muitos pastores encheram a mala de dinheiro. Dinheiro este que é o nosso esforço, que é o imposto que nós pagamos. Boa tarde. Ah, o senhor evangélico quer saber quem eu sou? Eu sou Levila Petar, jornalista há mais de cinco anos, bacharel em direito, escritor, radialista e administrador e administrador de emprego. E sou, e sou um filho de Deus, um filho que fala com Ele a todo minuto. Mas, jamais Deus me aconselhou a seguir o caminho da mentira, o caminho dos Pinóquios que vocês adoram. Vocês que eu digo parte dos evangélicos que eram chamados de protestantes e proibidos de fazerem reuniões, faziam reuniões às escondidas. É isso daí. Aqui, esse canal que você que está me assistindo que ainda não se inscreveu, só se fala a verdade. Aqui não tem Pinóquio. Aqui não tem Pinóquio. Só se fala a verdade. Até o próximo vídeo. Espero que o senhor ou a senhora me dê essa honra de se inscrever aqui nesse meu canal. Tchau. Tchau.